Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente bater um papo. Recentemente a gente gravou um vídeo sobre 10 alternativas, 10 dicas que você pode aplicar na sua casa para que você possa melhorar a saúde financeira da sua família em meio a essa grande crise com a qual nós estamos passando. E se você não assistiu ainda esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, o link aqui na primeira descrição do vídeo, você clica lá, assiste esse vídeo, compartilhe com seus amigos, seus parentes e aquelas dicas lá podem ajudar muito vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar também sobre 10 dicas agora para o seu negócio, para a sua empresa, seu pequeno negócio que você tem, que vai te ajudar bastante também. E nós estamos fazendo esse vídeo porque nós também somos uma empresa. O Diário Família hoje é uma empresa, é um negócio. E como você também, nós também estamos sendo afetados também por esse problema que nós estamos enfrentando e estamos também tendo que adaptar muita coisa também no nosso negócio para que a gente possa continuar também trabalhando e produzindo conteúdo aqui para vocês. Para quem não sabe, para quem não conhece, eu e a CIO a gente já trabalhou em comércio tradicional durante um bom tempo antes de a gente se dedicar à carreira digital. Eu venho de família de comércio, trabalhei muitos anos em comércio ali na cidade do Recife, então eu posso imaginar mais ou menos o que está se passando na cabeça de muitos comerciantes hoje no Brasil dada a situação realmente. Muitas empresas com as portas fechadas aí tiveram que fechar suas portas e realmente é uma situação muito complicada. Mas eu tenho certeza que muita fé e força, muito trabalho, eles vão conseguir sair dessa situação. Então bora lá com a gente, vamos acompanhar essas 10 dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações para que você possa estar recebendo muito conteúdo legal, muito conteúdo bacana que a gente posta aqui no nosso canal e segue a gente lá no Instagram arroba canal diário de família aqui também vai estar um link na descrição para você cair lá no nosso Instagram e vamos trocar ideia lá e enfim, né? Participe com a gente aí desses vídeos que a gente faz porque a gente faz com muito carinho para vocês para tentar ajudar cada um de vocês também e a gente também está aqui para ouvir vocês também nos comentários. Bora lá para a primeira dica? A primeira dica que eu diria para você para você fazer é negociar o aluguel do seu estabelecimento comercial. Muitos empreendedores, se não a maioria deles trabalham em imóveis que são alugados e esses aluguéis são caríssimos principalmente se eles forem próximo a centros comerciais grandes como o centro de cidade, etc. Até mesmo nos bairros, dependendo da localização aluguel não é algo barato, é muito caro. Então a primeira coisa que você deve fazer é negociar o aluguel do seu imóvel. Se você é um cliente ali, um inquilino antigo que paga tudo em dias, tudo certinho eu tenho certeza que o dono do imóvel que você está até hoje ele vai flexibilizar para você, ele vai te ajudar nesse momento que você está passando. Talvez abrir mão de alguns meses de aluguéis, abrir de cá ou parcelar isso mais para frente, enfim. Negocia com o dono do seu imóvel, conversa com ele direitinho porque é uma alternativa realmente, uma saída necessária nesse momento que você negocie o aluguel que você paga. Ok? Essa é a nossa primeira dica. A nossa segunda dica é negocie os pagamentos que você tem, os boletos que você tem a pagar. Todo comerciante aí, todo dia, toda semana tem aquela carga de boletos para pagar das mercadorias que você compra, você tem aqueles prazos de 15, 20, 45, enfim. Não sei como você trabalha, mas esses boletos eles vão chegar. Essas mercadorias estão dentro do seu estoque e você precisa pagar essas mercadorias. Então corre o mais rápido possível e entre em contato com os seus fornecedores para que você possa negociar esses boletos, prorrogar eles, enfim. Dá um jeito aí de poder negociar com a fábrica. Repite, se você é um bom pagador, um bom cliente, essa fábrica com certeza não vai desprezar você porque ela não pode te perder também como cliente. Lembre-se que isso é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito do aluguel, aqui também, na questão dos pagamentos dos fornecedores que você tem, você deve negociar com eles o mais rápido possível e não deixe que eles se acumulem. Faça uma negociação o mais rápido possível com os boletos a pagar. O terceiro ponto que eu destacaria é redução de custo. Essa redução de custo interno da sua empresa. Não importa se ela é grande, se ela é pequena, se é médio ou forte, não importa quantos funcionários que você tem, tente ao máximo reduzir o custo, as despesas, reduzir as despesas da sua empresa. De que forma? Água, luz, pano de telefonia celular, insumos, compra de produto de limpeza, comida da cafeteria, enfim, tudo aquilo que envolve despesas dentro da tua empresa, reavalia. Se você tem uma pessoa responsável por isso, senta com ele, conversa, escreve, anota, tenta ver o que você pode fazer para reduzir ao máximo esses custos que vai fazer muita falta se você não fizer isso. Então, reduz aí os custos da tua empresa, todos eles, reveja cada ponto, não deixe passar nada em branco. Tudo aquilo que é despesa, reveja na sua empresa para que você possa fazer fluxo de caixa, para que você possa respirar e conseguir passar por essa crise. O quarto ponto, e talvez o mais preocupante também, seria a carga tributária, os impostos que todos nós pagamos, e são impostos altíssimos, caríssimos. Ainda estamos nessa incerteza de como o governo vai tratar esse assunto. Eu creio que o governo atual nosso vai, de uma certa forma, ajudar esses empresários com prorrogação de impostos, enfim, algo deve ser feito, eu acredito que vai ser feito, e você deve ficar atento a essas questões, para que você não venha a ter problemas futuramente com a Receita Federal. Alguns impostos, eles são corrigidos pela Selic, e a Selic caiu bastante, ela está 3,75% agora, então você pode tentar ir adiar algum pagamento de algum imposto, e vai pagar um pouco de multa de juros, mas vai ser muito pouco comparado a outros, que se você deixar de pagar seria pior. Então, conversa com o teu contador, acho que a melhor pessoa para isso é o teu contador, ele vai estar de olho nisso aí, com o que o governo vai tratar, para que você possa, de uma certa forma, conseguir equilibrar as tuas contas, também com relação aos impostos. E também tem os impostos trabalhistas, que também vão estar chegando aí, e você tem que, de uma certa forma, equilibrar isso aí. Então, a melhor pessoa indicada que eu vejo é o teu contador, conversa com ele e chega num consenso aí, e vamos torcer para que o governo realmente olhe para os empreendedores, olhe para nós, aqueles que empreendem nesse Brasil, e possam realmente tomar medidas que possam nos ajudar. O quinto ponto seria negociar o seu capital de giro. Nós estávamos numa crescente muito grande, o gráfico do crescimento no Brasil vinha muito bem. E eu tenho certeza que muitas empresas, para melhorar isso, melhorar seu fluxo, melhorar seu estoque, fizeram empréstimos, pegaram capital de giro aí nos bancos, para poder acompanhar esse crescimento. Só que agora, com essa caída, o capital de giro está lá, o débito está lá com o banco, e você tem que pagar aquele débito. Então, negocie também o seu capital de giro, porque provavelmente, se você não tem muita estrutura, talvez você vai ter que pegar mais capital de giro. Então, isso pode ser uma conta muito preocupante, se você não fizer muito bem pensado. Então, antes de você pensar em pegar mais dinheiro emprestado, mais capital de giro na tua empresa, tenta primeiro negociar esse ao qual você está hoje pagando, para que você não transforme isso em uma bola de neve. Às vezes, na hora do desespero ali, você vê naquelas contas chegando para pagar, você vai lá e o teu gerente liga para você, oferece, e você faz aquilo ali no impulso, e depois você vai colocar as mãos na cabeça, e agora, como eu vou pagar isso aqui? Além de todos os problemas que nós já temos, você fica ainda com uma conta gigantesca no banco para pagar. Então, primeiro, negocia o teu capital de giro atual, que você já tem, para que depois você possa pensar em uma alternativa B, e talvez ter que pegar mais dinheiro com o banco. O ideal seria não pegar, mas infelizmente, muitas empresas trabalham com caixa no limite, com a zero. Então, essas empresas que não têm caixa, elas vão sofrer muito nessa parte agora, nesses meses subsequentes a essa crise que nós estamos passando, que é algo realmente muito grande. Então, tenha cuidado com esse ponto aí também. O sexto ponto, que eu diria para vocês, é trabalhe melhor o seu estoque. Dê prioridade àqueles produtos que têm alta rotatividade, e que têm um lucro, uma margem de lucro maior. E tente inserir produtos que te dão margem de lucro. Margem de lucro é fundamental para que você possa ter caixa na sua empresa. Então, compra só o necessário. Reduz aquelas compras, daqueles produtos que você vende pouco, que às vezes tem um valor agregado muito alto, e a rotatividade dele é muito pequena. Reduz tudo isso aí, e joga tudo isso para algo que seja mais rentável. Então, faz uma reavaliação de todo o estoque da tua empresa, de tudo aquilo que você vende. Chama teus gerentes, teus vendedores ali, conversa, escuta a opinião deles também, entre num acordo, e faça algo com os pés no chão, para que você não fique com o estoque muito alto, e sem giro, sem rotatividade, o que pode ser um grande problema para você mais para frente. Sétimo ponto. Observe e preste atenção, que do mesmo jeito que você está querendo vender, as fábricas, as empresas, os fornecedores, também vão estar querendo vender. Então, vai ter muito fornecedor. Então, procura oportunidades nesse meio, para que você possa comprar produtos, que sejam mais baratos, às vezes um outro fornecedor tem um produto que é parecido, tem uma boa rotatividade no comércio, tem um bom giro, e você pode ali comprar aquele produto. Claro que existem produtos que são insubstituíveis, marcas que são insubstituíveis, e você não tem opção, você tem que comprar aquela marca, não tem jeito. mas negocie com o seu fornecedor. O seu fornecedor também está tão necessitado, tanto quanto você. Então, tem que negociar com o teu fornecedor, um melhor preço, um melhor prazo para você pagar aquela mercadoria, ou talvez se você tem um capital, se você comprar uma vista, você vai conseguir um preço melhor, para ter uma margem maior. Então, pense nisso também, em negociar com o teu fornecedor. Ou você ter novos fornecedores para aqueles produtos, ou negociar com o teu fornecedor atual, para que você possa ter um preço melhor, no custo final da tua mercadoria, e venha te trazer benefícios. Pense nisso também. O oitavo ponto seria vendas online. Eu até fiz um vídeo recentemente, com o título É Preciso Mudar, vou deixar também aqui na descrição, falando sobre isso, essa tendência do mercado hoje, dessas coisas novas que estão aí diante de nós, e muitas empresas ainda estão com aquela mentalidade, do passado, e precisam se atualizar. Então, venda online é uma tendência hoje, você não pode eliminar isso. Você tem que pensar que você deve ir ao seu cliente também, levar a mercadoria até ele, levar o teu produto até ele, e não ele vir até você. Então, estuda sobre isso, se você tem dificuldade sobre isso, a gente vai estar falando aqui no canal muito sobre isso, vender o teu produto online. Você pode ser utilizado em vários mecanismos hoje, o WhatsApp é um deles, eu falei nesse vídeo sobre o WhatsApp, você pode usar ele para vender, ter uma lista de transmissão com seus clientes, perguntar como ele está, o que ele está precisando, porque nesse momento de recessão, de uma crise, a tendência é que os clientes se retraiam, como já está dizendo, é uma recessão, ele vai se retrair um pouco, e vai ficar ali com aquela preocupação de comprar ou não comprar, Então, se você for até o cliente, você vai conseguir bons resultados. Então, pense nisso. Para o pessoal que trabalha com comida, com alimentação, observe os aplicativos hoje, de fast food que temos hoje, são muitos aplicativos, você pode se utilizar também desses mecanismos, para que você possa vender mais. O grande jogo, a grande chave agora é vender. A sua empresa precisa vender, se você não vender, você não vai fazer caixa, e você não vai conseguir sair dessa crise. Você tem que se cercar de alternativas diversas, para que você possa vender. Então, essas duas são muito importantes. Vendas online, e aplicativos para fast food. E existem também outros aplicativos, para vendas de produtos diversos também. Então, dê uma observada nesse mercado, dê uma olhada nas opções, que você tem hoje nesse mercado, para que você possa se inserir nele, e não ficar de fora dessa fatia, que é uma fatia muito grande hoje, que é essa venda, digamos, remota. Então, preste atenção nisso aí também. O nono ponto seria, mídias sociais, as redes sociais. Preste atenção nas redes sociais. Se a sua empresa ainda não está se utilizando desse mecanismo, você está inteiramente ultrapassado, você está perdendo muita oportunidade. Se você trabalha com roupa, se você trabalha com lanchonete, se você tem uma loja física, se você tem uma loja qualquer que seja, online, não importa, você tem que ter mídia social, você tem que ter um Instagram da sua empresa, você tem que ter o Facebook da sua empresa, se você puder ter um canal da sua empresa, tenha um canal da sua empresa. Sua empresa tem que estar no Google, você tem que estar lá com o seu endereço, plugado no mapa lá do Google, para que as pessoas possam te achar. Cadastre a sua empresa lá, para que as pessoas possam avaliar a sua empresa, e você possa ter um ranking lá, um ranqueamento, para que as pessoas saibam que você existe. Então, você precisa fazer isso. Eu vejo que muitas empresas não enxergam isso, e é um potencial de venda muito grande. As pessoas estão vendendo hoje através das mídias sociais. É uma ferramenta, é um mecanismo a mais que você deve incluir na sua empresa, e muitas pessoas não têm feito isso. As pessoas estão com os celulares na mão, as pessoas estão em casa. Então, insira a sua empresa nisso, para que as pessoas possam te achar. Se você não fizer isso, você vai ficar muito atrás da sua concorrência, você vai perder uma fatia de mercado muito grande, porque o teu público está lá também, nas mídias sociais, só que ele não está encontrando você, ele não está te achando lá, porque você não está inserido ali. Então, estude sobre esse mercado. Se você não sabe ainda, contrate alguém, converse com alguém, veja uma consultoria de pessoas que possam te ensinar a fazer isso. E você possa realmente deslanchar aí nas mídias sociais e possa vender. Porque, como eu disse, a chave agora é vender. Você precisa vender. Por último, o nosso décimo ponto, eu deixei ele por último, porque é uma situação que vai acontecer nas empresas agora. Isso vai acontecer bastante. E algo preocupante também, que é demissão de funcionários. Essa deve ser, eu acredito, a última alternativa que você deve tomar na sua empresa, que seria demitir os seus funcionários. Se você for fazer, ter que fazer isso, você vai estar tirando um pai de família ou alguém que precise de recursos do mercado. E se aquela pessoa sai do mercado, ela deixa de comprar, ela fica desempregada, e isso vira um ciclo muito preocupante. Isso vai acontecer, realmente. Não tem como. Algumas empresas vão reduzir seu quadro de funcionários. mas eu diria para você, empresário, que você está vendo esse vídeo aí agora, trate isso como última alternativa. Tente modificar a carga horária dele, talvez reduzir o salário um pouco por um tempo. Enfim, crie alternativas, converse com ele, mas que a demissão seja a última opção. É uma situação realmente preocupante por isso. Então, negocie também com o seu funcionário, converse com ele, ele vai entender também, porque ele sabe que a situação não está fácil. Tente criar inúmeras alternativas para que o teu funcionário possa continuar na sua empresa. Uma grande alternativa hoje seria home office. Você tem uma empresa de consultoria, não sei, uma empresa de escritório, você pode colocar o seu funcionário dentro de casa, trabalhando a partir de um computador, você vai economizar passagem, transporte aí com ele, alimentação. Tenta fazer, criar alternativas para que você possa manter esses funcionários. Ok, pessoal? Essas foram 10 dicas para você que tem empresa. para você que tem negócio, que isso possa te ajudar e facilitar aí no teu dia a dia, na tua retomada do teu comércio. Isso tem afetado a todos nós, inclusive nós aqui também no canal. Como eu falei no início, nós somos uma empresa também e estamos inseridos junto com você aí, digamos que nesse barco, estamos juntos, tendo que reavaliar também muita coisa para que a gente possa continuar adiante e aquele grave do crescimento possa voltar a crescer aqui no Brasil e a gente possa realmente sair dessa grande crise a qual nós estamos passando nesse momento. Ok, pessoal? Muito obrigado. Valeu aí mais uma vez pelo vídeo. Deixe seus comentários aí para que a gente possa trocar umas ideias aí. Beleza? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho